Agora eu vou começar com você o tal do pacote anticrime, que vai vincular um monte de lei e você vai perceber que na nossa aula eu trabalhei vários dispositivos separados, vários dispositivos que você precisa saber separar aí no seu caderno também. Pedro, como assim? Vamos lá. O pacote anticrime, a lei 13.964 de 2019, ela alterou, doutores, diversos dispositivos. E notadamente eu quero trabalhar com você aqui, primeiramente o código penal, em seguida nós veremos o código de processo penal como ele foi alterado e logo em seguida falaremos também de legislações extravagantes e do código de processo penal militar. Bacana? Vamos matar todos os dispositivos no que diz respeito ao pacote anticrime, começando a partir de agora. Olha só, antes de nós irmos aqui para a tela, o que eu quero colocar para você? Eu quero te adiantar que apesar da vigência em 20 de janeiro da lei 13.964, doutores, você precisa entender que esta lei está com alguns dispositivos suspensos por um ministro chamado Luiz Fux. Luiz Fux, ele fez uma análise geral da lei e, na hora de adequá-la ao caso concreto, ele vislumbrou que não seria possível que acontecesse algumas coisas, como por exemplo as audiências de custódia, a questão relativa ao arquivamento de inquérito. Isso traria uma saturação demais no nosso sistema de persecução criminal. E é por isso que o Luiz Fux suspendeu esses dispositivos. Pedro, quais dispositivos eu devo levar para a prova? Primeiro, nós veremos já já aqui na tela, mas olha que interessante. Antes de eu trabalhar isso com você, você certamente pode perguntar, Pedro, eles podem, ainda que suspensos, caírem em prova? Doutor, claro que pode. É possível sim, porque eles estão previstos no CPP. Eles estão no texto de lei. Percebeu? Apesar de não estar com eficácia jurídica, eles estão vigentes ali na prática. Então você tem que tomar muito cuidado com esses dispositivos na prática. Bacana? Vem comigo agora para o slide. Vamos trabalhar um pouquinho esse dispositivo. Olha só. Para a gente começar a falar de pacote anticrime, eu tenho que te apresentar a Lei 13.964 de 2019. Esta lei, doutor, ela repercutiu em muitas áreas, dentre elas o próprio Código Penal, o Código de Processo Penal e também o tema de leis especiais criminais. Tudo bem? Esta será a sequência que eu vou trabalhar com você. E o primeiro ponto a se comentar seria o seguinte, Pedro, existe plena vigência da lei anticrime, do pacote anticrime hoje no Brasil? Doutores, não. Nós temos hoje que o ministro Luiz Fux, ele suspendeu por tempo indeterminado três dispositivos, basicamente importantíssimos aqui para nós. Novas regras no que diz respeito ao arquivamento de inquéritos policiais, ilegalidade de prisão pela não realização da audiência de custódia e também proibição de atuação judicial em se tratando de juiz que declarou prova ilícita. Vem aqui comigo. Olha só que interessante, doutor. Quando eu trabalho com vocês esses três dispositivos, apesar do ministro do STF ter suspendido o efeito, na verdade ter suspenso toda a eficácia jurídica desses dispositivos, Eu quero te avisar o seguinte, Pedro, isso ainda pode ser cobrado? Sim. Por quê? Porque isso está previsto expressamente no nosso código de processo e também no nosso código penal e também nas legislações. Uma coisa é dizer que a nossa lei está alterada. Outra coisa é nós analisarmos o efeito concreto. Na sua prova, o que cai é a previsão legal. E é por isso que eu já adianto que sim, você deve dominar muito bem esses temas. Bacana? Tranquilo? Superado isso, eu já me sinto bastante satisfeito para que nós entremos na primeira parte, numa primeira abordagem desse pacote anticrime que diz respeito ao código penal na sua parte geral. Vem comigo. Vamos trabalhar então agora a parte geral do código penal. Dá uma olhadinha. O pacote anticrime, doutor, a lei anticrime, ela alterou o artigo 25 do código penal, inserindo a ele o parágrafo único. Pedro, qual que é a importância disso para mim em se tratando de prova? Criou-se, doutor, aquilo que a doutrina já está chamando de legítima defesa funcional. Legítima defesa funcional. Não. Pedro, mas como é que funciona essa legítima defesa funcional? Perceba. Observados os requisitos previstos no CAPT, que é justamente a legítima defesa, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública. Perceba que o destinatário é certo. É o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Vem comigo novamente, olha só. Com a criação do parágrafo único sendo inserido no artigo 25, nós criamos expressamente aquela situação em que o agente de segurança, se comprovado que em efetiva prestação de serviço, em crimes que envolvam vítimas mantidas, por exemplo, em cárcere ou até mesmo em ambiente confinado, nesta situação será possível enquadrar esse agente de segurança na legítima defesa. É apenas uma expressão, uma expressa análise de enquadramento jurídico desse agente de segurança. Muitas vezes impedindo que seja aberto contra ele na sua repartição um PAD ou até mesmo um processo de natureza criminal. Esse vem a ser o primeiro dispositivo que você tem que dominar demais. Então, primeiro ponto a respeito dele. Tem que ser um agente de segurança. Ele tem que repelir ou, de acordo com a lei, risco de agressão ou até mesmo agressão. E a terceira situação é em contexto criminoso em que envolvam vítimas. Tudo bem? São os três pontos importantíssimos que você tem que se lembrar a respeito dessa alteração do 25. Cara, muito simples, muito fácil essa primeira. Vamos conosco para os próximos dispositivos. Olha só, nós temos ainda o artigo 51 e o artigo 75 sendo cobrado. Pedro, mas eu estudo para carreiras policiais. A teoria geral das penas, elas não vêm caindo. Doutor, essa parte, ela vai trabalhar com as penas. Tudo bem? Então, só para lembrar os senhores, vamos ver o que foi mudado, o que foi alterado nesses dois dispositivos. Tá? Olha só que interessante. A lei vai falar no 51 que transitada em julgada a sentença penal condenatória, a multa, sabe a multa penal, doutor? Existem alguns crimes que preveem a multa. Neste caso, essa multa, ela será executada perante o juiz de execução penal. O próprio juiz da execução, o juiz do cumprimento da pena, é que será levado em conta na hora de aplicar. Ela vai ser executada perante esse juiz. Na verdade, quem aplica esta multa é o juiz do processo. Quem vai executar a cobrança desta multa é o juiz da execução penal. Tudo bem? Pedro, e se eu não pagar aquela dívida proveniente do crime? Doutor, será considerada dívida de valor. Vale dizer, entra em dívida ativa. Tudo bem? Importantão isso aqui para você no que diz respeito a esse artigo 51. Então, em crimes que está previsto a penalidade também de multa, quem executa esta multa não é o juiz do processo, mas é o juiz da execução penal. Tudo bem? Caso ela não for paga, será inscrita em dívida ativa. E o artigo 75, Pedro? Lembra que antigamente, olha que interessante, vem aqui comigo. Olha que ponto interessante para nós aqui na prova. Certamente você já deve ter estudado em algum momento da sua vida que é o máximo que uma pessoa pode ficar presa no Brasil, o máximo que ela pode ficar é 30 anos. Sim ou não? Doutor, isso mudou. Isso mudou. A partir da alteração do artigo 75, o período máximo de reclusão, na verdade de regime fechado de uma pessoa no Brasil, vem a ser de 40 anos. Justamente porque a expectativa de vida no Brasil tem aumentado bastante. Legal? Outro ponto bastante relevante aqui para nós. Então vamos fazer a leitura do dispositivo. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade no Brasil não pode ser superior a 40 anos. E quando a gente for condenado a vários crimes em que a pena seja superior, o que eu vou fazer? Eu devo unificá-las para a aplicação desse prazo de 40. Não é por crime isso aqui não, tá? É em se tratando. Imagina, o cara cometeu o crime 1, o crime 2 e o crime 3. Mas, juntando tudo, deu 50 anos. Esse cara só vai poder ficar com a sua liberdade restringida pelo período de 40 e não de 50. Por isso que eu devo unificar as penas na hora de aplicar esse dispositivo. Bacana? Olha o próximo. Artigo 83 do Código Penal, doutor, também foi alterado na seguinte expectativa. Livramento de condicional. Olha que interessante. O livramento da condicional. Pedro, o que é livramento da condicional? Vem aqui comigo. Livramento da condicional seria justamente aquela hipótese em que o indivíduo, muitas vezes, está praticando, na verdade, está executando alguma condicionante estabelecida pelo juiz ou pelo MP. E esta pessoa, ela quer justamente o quê, doutor? Se livrar. Então, Pedro, quando que se dá o livramento desta condição dado pelo MP ou pelo juiz e no caso concreto? Olha só. Segundo a lei, vem comigo para o slide. A pena privativa de liberdade é igual ou superior a dois anos. O juiz pode conceder liberdade, livramento da condicional, livramento da condicional, somente a pena privativa de liberdade igual ou superior a dois anos. Desde que o indivíduo tenha assinalado bom comportamento, desde que o indivíduo não tenha praticado nenhum tipo de falta grave. Pedro, o que é falta grave? A LEP vai nos dizer. A lei de execução penal afirma o que vem a ser falta grave. Tudo bem? Nos últimos 12 meses. Bom desempenho no trabalho em que lhe foi atribuído lá na prisão. E aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Então, olha só. Foi inserido o inciso 3. Uma alteração marcante no inciso 3 no que diz respeito ao artigo 83. Livramento da condicional. Volta aqui comigo de novo. Em se tratando de livramento da condicional, será permitida nestas condições, principalmente no que diz respeito à pena, igual ou superior a dois anos, obedecidos os requisitos novos inseridos pelo pacote anticrime. Outro ponto que, se cai para você no teu concurso a teoria geral das penas, você tem que dominar essa hipótese de cabimento do tal do livramento da condicional. Tudo bem? Esse indivíduo já está em cárcere no livramento da condicional. Não existe processo ainda. Tudo bem? Bacana? Na verdade, o processo já se exauriu. Já culminou numa pena privativa de liberdade. Bacana? Volta aqui comigo. Continuemos. Olha o próximo dispositivo que a gente tem que ver. Artigo 91A, doutor. Na hipótese de condenação por infração às quais comine pena máxima superior a seis anos de reclusão, poderá ser decretada perda, como produto ou proveito do crime, de bens correspondentes à diferença do valor do patrimônio desse condenado e aquele que seja compatível com seu rendimento lícito. Pedro, cuidado. Pedro, acho que eu não entendi isso. De novo, vem aqui comigo. Doutor, foi-lhe aplicado uma pena superior a seis anos. Se foi aplicado uma pena necessariamente de reclusão, então, primeiro requisito, superior a seis anos. Segundo requisito, é reclusão necessariamente. Nesses casos, perceba, importantíssimo, o valor, o delta, que existe entre o seu salário lícito e aquilo que é proveito de crime, todo esse a mais poderá ser recluso. Deu para entender? É isso que quer dizer. E aí o parágrafo primeiro vem explicar um pouquinho mais. Pedro, como assim? Vem aqui comigo. Para efeito da perda prevista no caput, entende-se por patrimônio do condenado quais bens? O que é patrimônio do condenado? O que é patrimônio dele? Bens de sua titularidade ou relação às quais ele tenha domínio ou benefício direto ou indireto na data da infração. Na data da infração. Sabe aquele cara que adquiriu, por exemplo, bens proveitos do crime e mudou de pessoa, muitas vezes transferiu para alguém? Pois é, isso será considerado patrimônio do condenado também. Ok? Ou recebidos posteriormente. Segundo, transferido a terceiro a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória. A partir do início da atividade criminal. A partir do início. Perceba que sempre vai ser a data da atividade criminal quem vai nortear. Além disso, o condenado pode demonstrar a inexistência ou incompatibilidade dessa procedência do patrimônio. Ele pode ser oportunizado a ele um contraditório, digamos assim. Essa perda deve ser requerida pelo MP. Olha só. Na hora que ele oferece a denúncia. Pedro, então essa perda do bem que se consubstancia na diferença entre o que ele realmente ganha e aquilo que ele supostamente adquiriu que ele não teria capacidade. O MP deve pedir na ocasião do oferecimento da denúncia junto com a diferença a ser apurada. Parágrafo 4º. O que ele vai dizer? Na sentença condenatória, o juiz deve declarar valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda foi decretada. Bacana? E por fim, os instrumentos utilizados deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da justiça onde tramita a ação penal. Bacana? Ponto muito relevante. Beleza? Volta aqui comigo. Vamos trabalhar mais um pouquinho. Pedro, está acabando essa parte geral? Sim, doutor. Vamos já já entrar na parte especial, que é a parte que eu acredito que todos estão aguardando. Não é? Artigo 116 do Código Penal. Alterado. Ele vai dizer assim, ó. Antes de passar em julgada a sentença final, a prescrição não ocorre. Então nós temos hipóteses de suspensão da prescrição no 112. O 112 vai prever para nós algumas hipóteses de suspensão da prescrição em que o pacote anticrime alterou determinado dispositivo. Qual, Pedro? Vem comigo para a tela. Olha só. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre. Ou seja, impede o andamento da prescrição. O quê? O agente cumprindo pena no exterior. Pendência de embargo de declaração ou de recursos nos tribunais superiores, quando inadmissíveis. Quando inadmissíveis, hein? Não é cabível. Nesse caso, imagina. Não é cabível, por exemplo, um recurso lá naquele tribunal. Portanto, você tem que tomar bastante cuidado se vier caindo um troço desse aí na sua prova também. E quatro, ó. Enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Tudo bem? Então foi inserido o dispositivo 2, 3 e 4 na questão do impedimento de correr a prescrição. Tudo bem? Bacana? E agora vamos entrar na parte especial. Ah, Pedro, a parte especial é meio punk, né? A parte especial está bem difícil. A parte especial foi muito bem alterada. O que eu tenho que saber mais a respeito desta parte especial? Vamos lá. Para quem estuda para carreira policial, para quem estuda para os tribunais, para quem estuda para carreiras administrativas ou até mesmo para carreiras que caem de qualquer forma a direito penal, sem dúvida a parte especial é a parte que a galera mais pena para aprender. Pedro, por quê? Porque ela necessita que o candidato tenha domínio de texto de lei e muitas vezes decorar mesmo alguns temas. E isso não é legal. Bacana? Então vamos para a nossa primeira alteração no artigo 121, só para você entender um pouquinho melhor o que eu estou dizendo? Vem aqui comigo para a tela. Olha só. Artigo 121. A lei, o pacote anticrime, na verdade, vetou o inciso 8, que tinha sido proposto por mudança legislativa. Pedro, mas o que dizia o inciso 8 do parágrafo 2? A lei, doutores, estabelecia nova forma de homicídio qualificado. Eu não sei se você se lembra, mas o parágrafo 2 trabalha, na verdade, com as hipóteses de homicídio qualificado. E aí nós tivemos o quê? A alteração desse dispositivo em que dizia toda vez que o homicídio for planejado ou pré-meditado, neste caso, o homicídio será qualificado. Veio o veto e acabou com essa parada porque viola o princípio da proporcionalidade entre o tipo penal descrito e da pena combinada em abstrato, doutor. Por isso que ele foi vetado pelo Poder Executivo e não teve andamento. Essa foi a primeira alteração do que nós tivemos no pacote anticrime no que diz respeito à parte especial. Vamos lá para o artigo 141, doutor. Artigo 141 do Código Penal. Olha aqui comigo. Vem cá. Primeira alteração na parte especial, portanto, você sabe que foi o quê? Tudo aquilo que diz respeito ao crime de homicídio. Primeiro dispositivo, o Poder Legislativo tentou inserir uma nova qualificadora, o Poder Executivo vetou e devidamente fundamentou na mensagem 726 de 2019. Vetado esse dispositivo. A próxima alteração do pacote anticrime diz respeito aos crimes contra a honra, doutor. Olha que interessante. Os crimes contra a honra são a chamada calúnia, difamação e injúria. Calúnia, difamação e injúria. É claro que eu não vou dar uma aula disso aqui agora para você, porque não é nem inteligente que eu faça isso. O artigo 141, ele visava punir. Na verdade, ele está previsto na lei e o Poder Legislativo tentou inserir um parágrafo segundo no artigo 141, penalizando por até o triplo se o crime fosse praticado por meio da internet, por meio da rede de comunicação. Pedro, isto foi vetado pelo Poder Executivo? Sim. Vamos dar uma olhadinha ali no texto legal? Olha que interessante. O artigo 141, portanto, ele teve o parágrafo segundo vetado pelo Poder Executivo. Pedro, por quê? Porque ele visava aumentar a pena até o triplo de crimes contra a honra praticados por meio de rede. Tudo bem? Neste caso, vetou-se. E também existe a lei Carolina Dicma, doutor, tentando sempre sobressair em crimes que atinjam a internet, por exemplo. Portanto, o Poder Executivo achou desnecessário tal normativa aí na prática. Bacana? Vamos para a próxima. Roubo. Artigo 157. Ah, Pedro. O que você vai me comentar a respeito do roubo? Doutor, vem aqui comigo. Olha só. A lei, doutor, 13.065, 4 de 2018, ela simplesmente tirou arma de uma das formas de aumento de pena de um terço à metade do roubo e inseriu o parágrafo segundo a, trazendo à tona um aumento para especificamente arma de fogo. Olha que interessante. A lei 13.065, 4, tirou a arma, só a palavra arma, dos aumentativos do roubo e jogou apenas arma de fogo no parágrafo segundo a. Pedro, e a arma branca? Se o cara pratica um roubo com a faca, não era considerado aumento de pena? Era roubo normal? Doutores, até 2019 era. O que veio o pacote anticrime e alterou? O pacote anticrime inseriu entre os aumentativos, inseriu entre os aumentos de pena a utilização da arma branca. Então, Pedro, você está me dizendo que o roubo praticado agora com arma branca, ela também terá aumento de pena? Exato. Vem para o texto legal comigo. Olha que interessante. Aumento de pena de um terço à metade, ou seja, do parágrafo segundo, se a violência ou grave ameaça, é exercida com o emprego de arma branca. Então, pode-se dizer que o pacote anticrime, ele sanou o furo promovido pela lei 13.654, a cagada feita pela lei 13.654, aí na prática. Legal? Além disso, nós tivemos também inserção do parágrafo segundo B. Olha que interessante o que ele fala. Se a violência ou grave ameaça no roubo, ela é exercida com o emprego de uma arma de uso restrito ou proibido. Aplica-se o dobro da pena. Doutor, o dobro da pena. Roubo praticado com fuzil de assalto, por exemplo, a pena será aplicada em dobro daquela prevista no caput. Bacana? De dois a oito anos, você vai ver que vai para quatro a dezesseis anos. Ou seja, dentro desse rol, o juiz estabelece a pena base e a multiplica por dois. Tudo bem? Será aplicada em dobro. Quando o roubo for praticado, olha só, se for por um fuzil, aplica-se a pena em dobro. Se for por uma arma de fogo normal, um revólver 22, por exemplo, haverá aumento de pena de dois terços. Que você pega o parágrafo segundo A. Pedro, se for uma faca, aumento de pena de um terço a metade. Então, percebeu que agora a lei graduou a de acordo com o tipo de arma? Isso foi inteligente. Isso foi um pouco interessante. Bacana? De novo, doutor. Doutor, arma branca, um terço a metade, aumento. Pedro, arma de fogo, parágrafo segundo A. Dois terços, aumenta-se a pena. E parágrafo segundo B agora, se for arma de uso proibido ou de uso restrito. Nesse caso, é o dobro, não é dois terços mais. Show de bola? Bacana? Importante? Olha que importante essas alterações que nós tivemos aí no Código Penal. Vem comigo, avance. Vamos falar agora um pouquinho do estelionato. Doutor, artigo 171, o estelionato, ele foi modificado também pela lei no seguinte aspecto, doutor. Você sabe que, como regra, o estelionato, ele é crime de ação penal pública o quê? Como regra, o crime de estelionato, olha só, estelionato, ele era crime de ação penal pública incondicionada. O que a lei fez? O que a lei fez? A lei falou que o estelionato agora é crime de ação penal pública condicionada à representação. Condicionada à representação. Pedro, mas por que a lei alterou esse aspecto aí em específico que a gente pega? Justamente, doutor, para verificar o interesse da vítima. Vem aqui comigo, olha que interessante. As vítimas, muitas vezes, a depender do tipo de estelionato, elas sequer queriam se preocupar, só queriam tocar a vida. Nesse sentido, a lei optou por justamente permitir que agora seja feito, dentro do crime de estelionato, a imposição da representação. Então agora o estelionato deixa de ser crime de ação penal pública incondicionada e passa a ser crime de ação penal pública condicionada. Esta é a regra, salvo em algumas situações elencadas pela lei. Vamos vê-las? Olha só. Se o crime, se o crime for praticado contra a administração pública direta e indireta, contra a criança ou adolescente, contra a pessoa com deficiência mental ou contra a maior de 70. Doutor, maior de 70. Não é idoso, tudo bem? Cuidado com esses dispositivos aqui do parágrafo 5º que a gente tem aí no estelionato. Avança comigo. Concussão. Doutor, olha a burrice jurídica que existia anteriormente, antes da gente falar dessa parte voltada para a concussão. Olha só. Vem aqui comigo. Quando a gente trabalhava a concussão e a corrupção passiva, a concussão você encontra lá no 316. A corrupção passiva você encontra lá no 317 do Código Penal. Se você for ver a lei anterior, antes da alteração do pacote anticrime, você vai ver que a pena da corrupção passiva é mais grave do que da concussão. Pedro, a corrupção passiva tem a pena mais grave do que da concussão? Exato. Na prática, a conduta de exigir vantagem ilícita em razão do cargo é muito mais grave do que solicitar ou aceitar promessa, doutor. E a lei fez o quê? Ela modificou. Ela falou assim, se a corrupção passiva é de 2 a 10, vamos colocar a concussão mais grave, então, de 2 a 12. O que a lei fez? O pacote anticrime trouxe uma pena mais grave no que diz respeito à concussão, justamente por um abstracionismo jurídico que existia. Tudo bem? Só isso que você tem que saber aqui no que diz respeito à parte de concussão. Show de bola? E assim, doutor, nós finalizamos essa primeira parte, essa parte mais inaugural, no que diz respeito à parte especial do Código Penal. Cuidado, pera aí um pouquinho. Pedro, mas o que eu tenho que trabalhar no que diz respeito à parte do Código Penal? Olha só, o Código Penal, doutor, com essas mudanças tanto na parte geral quanto na parte especial, eu particularmente peço para que você leve para a tua prova, leve para o seu material propriamente dito, apenas aquelas alterações que são relevantes no seu edital. Então, se você está estudando, por exemplo, para tribunal, o que você vai fazer? Justamente, você vai trazer da lei apenas aquilo que for importante dentro do seu edital de tribunal. Por exemplo, você quer promotoria, por exemplo, você quer qualquer outra coisa, mas, 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 você que quer carreira policial, certamente só vai aproveitar o 25 parágrafo único que foi inserido e a parte especial. Tudo bem? A não ser que um concurso ou outro que venha caindo também essa parte de teoria geral aí das penas. A teoria geral das penas, ela é um pouco, muito mais esquisita do ponto de vista jurídico, propriamente dito aí também. Bacaninha? Doutores, era isso basicamente que eu queria trabalhar com você nessa primeira parte de Código Penal aqui.